Se possa causar que não seja a minha dor Num instante que sumiu da minha vida e foi ser vista por um amador Ou seja lá quem for Eu escondi Qualquer simples evidência que mostrasse que a sofrência existia aqui Pois a imagem dessa cena não vai mais valer a pena se mostrar da ti Que me deixou aqui Com um copo cheio derramando de cachaça No meu carro tá tocando aquela desgraça daquela moda Que eu tanto acho foda E que me faz beber Pra esquecer você E no meu copo um vazio obsoleto Mas eu descobri o que prometo Eu me pego aqui enchendo a cara sem compromisso E no meu carro Mags Moura e Cristiano o dia inteiro E me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha Eu tentei montar família com quem só me engana Ai, 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 ai Chega pra cá Bruno e Barreto Respondi Qualquer simples evidência que mostrasse que a sofrência existia aqui Pois a imagem dessa cena não vai mais valer a pena ser mostrada a ti Que me deixou aqui Com um copo cheio derramando de cachaça No meu carro tá tocando aquela desgraça daquela moda Que eu tanto acho foda E que me faz beber Pra esquecer você E no meu copo um vazio obsoleto Ai, se eu descumprir o que prometo E eu me pego aqui enchendo a cara sem compromisso Enquanto estou no meu carro Toca Bruno e Barreto E me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha Eu tentei montar família com quem só me engana Faz eu descumprir o que prometo Eu me pego aqui enchendo a cara sem compromisso E no meu carro Mags Moura e Cristiano o dia inteiro E me faz chorar de todo jeito E mais uma vez eu caio nessa armadilha Eu tentei montar família com quem só me engana Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha, amor Alô, Mags Moura e Cristiano Na mesa ao lado Daquele cara todo mundo está falando E canta todas que o DJ está drogando Uma mulher feriu seu pobre coração Que a Maria não fez chorar E hoje só quer escutar Bruno e Marrone Toca Toca Por um minuto que a minha vida está vazia Foi eu que fiz jurasse amor um dia E hoje eu durmo no banco da praça Toca Se eu piorar garçom isso não conta Que eu tô sofrendo não é fácil contar Se as rosas choram eu também posso chorar Na mesa ao lado Daquele cara todo mundo está falando Que canta todas que o DJ está tocando Que uma mulher feriu seu pobre coração Que a Maria não fez chorar E hoje só quer escutar Bruno e Marrone Toca Toca Por um minuto que a minha vida está vazia Foi eu que fiz jurasse amor um dia E hoje eu durmo no banco da praça Toca Se eu perguntar garçom isso não conta Que eu tô sofrendo não é fácil contar Se as rosas choram eu também posso chorar Toca Toca Por um minuto que a minha vida está vazia Foi eu que fiz jurasse amor um dia E hoje eu durmo no banco da praça Toca Se eu piorar garçom isso não conta Se estou sofrendo não é fácil contar Se as rosas choram eu também posso chorar De chapéu de palha, calça jeans azul Camisa listrada, uma bota, um cinturão Avalo na baia, pronto pra sair Vou pra vaquejada, hoje o trem vai ser bom Galantinha duro, hoje eu quero é namorar Vou puxar a moça mais bonita pra dançar Vou arrochar ela pra não desprender Ai eu duvido se ela não vai me querer E a minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça E a minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulherada encosta De chapéu de palha, calça jeans azul Camisa na estrada, uma bota e um cinturão Tava a luna baia, pronto pra sair Vou pra vaquejada, hoje o trem vai ser bom Galantia duro, hoje eu quero é namorar Vou puxar a moça mais bonita pra dançar Vou arruxar ela pra não desprender Aí eu duvido se ela não vai me perder E a minha dança vem da roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça E a minha dança vem da roça, 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 roça E quando a mulherada encosta Roça, 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 roça E a minha dança vem da roça, 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 roça E quando a mulherada encosta